Você falou de popular, quer dizer, você gosta de coisas populares. Tem muita gente que diz que você é uma digna representante da nobreza popular. Que luxo, hein? Menina, que beleza, gostei disso. Eu sou manguerense, já é um meio caminho andado, né? Você concorda com isso, então? Eu concordo que a nobreza está no Morro Carioca, eu concordo que a nobreza está nos negros baianos que fazem da sua música, da sua raiz, da sua realidade, arma de vida e expressão. Aí está a nobreza do brasileiro. Quando eu me referi imediatamente a Mangueira, é porque é onde eu vejo no dia a dia pessoas mais nobres. No convívio, populares e nobres. Paulinho da Viola é um homem nobre, é uma aristocrata. Essas pessoas... Uma aristocrata popular. É, Dona Zica, Dona Neumann, já se reverencia ao dizer o nome, não é? Isso é muito bonito. E você acha que você vai chegar mais perto ainda do povo com esse show cantar nos nomes, temporada popular no Rio de Janeiro? Isso é bonito, quer dizer, eu não sou uma cantora. O objetivo é esse? O objetivo é sempre que mais gente tenha direito a ver tudo o que é feito no Brasil. Não só o que é determinado por rádios, gravadoras e televisões. Entendeu? Todo mundo tem direito a ver tudo. Como é muito caro o ingresso de um espetáculo de música popular brasileira, é caro. Porque o show é caro. Então, limita um pouco. E fazendo uma temporada popular, pela primeira vez eu estou conseguindo fazer isso. Eu espero que isso se repita com todos os artistas do Brasil e comigo muitas vezes também. Em outras cidades e tudo mais. Você abre mais o leque para o maior número de pessoas, de categorias diferentes, poderem assistir o seu espetáculo. É um sonho antigo? A velho. É um sonho de sempre. É um sonho de sempre. É uma coisa pequena, mas eu acho que já é tão bonito. E mais, o teatro Carlos Gomes é uma das casas mais lindas de espetáculos que eu conheço. E é no centro do Rio de Janeiro, uma região deslumbrante dessa cidade. Que um pouco assim, nós que vivemos, não trabalhamos na cidade e vivemos aqui na Zona Sul, onde tudo tem. A gente um pouco deixa de lado. E aquilo é exuberante, é lindo. Tem que ser vivido, revitalizado, curtido pelo carioca. A gente vê você lendo textos, não só no palco, né? Tem, por exemplo, um vídeo sobre a arquiteta Alina Bobardi, que projetou o Mastro, em São Paulo, que você lê um texto. Me senti num país inimaginável, onde não havia classe média, mas somente duas grandes aristocracias. A das terras, do café, da cana e o povo. Por que isso? Quer dizer, é uma paixão enorme pela palavra, que sai do palco? É, como eu falo em cena, e algumas pessoas gostam, assim, ficam tocadas, acham que eu tenho um jeito diferente. Eu não sou atriz, então quando eu falo, tem realmente uma diferença. Eu não sei fazer, como uma atriz, lendo. Então eu faço de um jeito, assim, e eu fui convidada para fazer. Por um acaso, eu conheci a Dona Alina Bardi, quando eu era adolescente na Bahia, e acho que aquela mulher foi da maior importância no Brasil. O que ela fez na Bahia, ela fez uma nova Bahia. E ela conseguia até levar algumas obras do MASP para lá, né? É espetacular. O Museu de Arte Popular de Dona Alina Bardi foi a coisa mais impressionante que eu vi, e no Estado, justo para acontecer, na Bahia e na cidade de Salvador. E quando me convidaram para fazer alguns textos sobre ela, e alguns textos dela, e algumas frases reais dela, eu fiquei emocionadíssima e fiz aquilo com o coração na mão. O que que te lembra Faíscas, Faíscas no palco? Ah, minha velha Clarice, linda, Clarice Lispector, quando viu o espetáculo Rosa dos Ventos, ela falou só isso, o depoimento dela. Que coisa forte, não é? Nossa. Ela disse que via, e é bonito porque eu sou filha de Ansan, que é dona dessas coisas de Paíscas, de raios. Achei tão significativo ela dizer. Tudo que ela disse foi lindo, mas isso foi espetacular. E ela, descendo as escadas de Rosa dos Ventos, para me cumprimentar no camarim, ela falou do alto das escadas. Esse show não vai morrer nunca, como uma autoridade. E é interessante porque, até hoje, Rosa dos Ventos, em 71. Até hoje, inúmeras pessoas me perguntam, e ouvem um disco, me perguntam se eu vou remontar. Eu ia te perguntar isso agora, se esse show realmente não ia morrer nunca, se eu ia remontar. Eu tenho muita vontade de remontar esse espetáculo. Eu e Fauzi, que é o autor do espetáculo, e meu diretor. Mas, eu só remontarei se puder fazer uma coisa popular no Brasil inteiro. Você acha que é possível? É, sim. Vamos ver. Vamos ver agora. Não sei se pacote aí, não sei como é que as coisas ficaram. Não sei se a Rei Ruanê, a Meio Ruanê, né, funciona, se não funciona. Não sei nada, tem que se ver. Se também, se eles vão ter interesse em patrocinar um espetáculo desse. Você já fez cinema também, né, Betânia? Quando o Carnaval chegar, do Cacá Diegues. Como é que foi essa experiência? Olha, cinema da parte do Cacá. Porque da nossa... Ali era uma tristeza. Um pior do que o outro. Nós somos cantores do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos o seu som De manhã nós vamos acordar Nós somos cantores do rádio Nossas canções cantando espaço azul Vamos reunido num grande abraço Coração de norte a sul Mas eu adorei, quer dizer, assim Eu adorava com o Chico, a gente ria muito Chico muito tímido Era uma bagunça Muito tímido E aí, pra quebrar a timidez, ele fazia exagerado Demais, era maravilhoso E com o Nara Foi uma história, assim, parecia brincadeira de criança A hora de recreio Porque Nara tava... Tinha acabado de nascer o bebê Acho que era Francisco Então tinha uma... Meu carro, eu botava meu carro O carro do Cacá Botava uma rede Ficava ali o Francisco Uma hora que ela tava filmando Eu ficava balançando Assim Então tinha uma famíliazinha, assim Era muito... Era engraçado Parecia a hora da brincadeira Não parecia trabalho Faria de novo Acho que ninguém levou a ser Só o Cacá Betânia, muito obrigada Eu vou pedir pra gente terminar essa conversa com você Declamando um texto Porque cantar você já cantou Pode ser? Tá bom Uma coisa do show do Fernando Deixa eu ver Porque assim, fora da... Fora da sequência Eu fico... Todas as cartas de amor são ridículas Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas Também escrevi no meu tempo Cartas de amor Como as outras Ridículas As cartas de amor Se há amor Têm de ser ridículas Que me deram o tempo Em que eu escrevia Sem dar por isso Cartas de amor ridículas Mas afinal Suas criaturas que nunca escreveram cartas de amor É que são ridículas Fácil ele, né? Bonito Obrigada Muito bonito Obrigada por ter Sou o cheiro dos livros desesperados Sou o que dá cogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar